Olha, o homem criou Deus a sua imagem e semelhança, e a gente dentro de um culto ancestral, a gente precisa entender que existe ancestralidade masculina e feminina, e isso contém todos nós, então pra eu nascer eu preciso de uma mulher, pra ela nascer eu preciso de um homem, e é isso, entende? Não tem nada a ver com sensualidade, sexualidade, opção, enfim, não tem nada a ver com comportamento, tem a ver com essência, e aí assim, banque o comportamento que você acha que é bom pra sua vida, por exemplo, eu tenho um rapaz lá do templo, ele é do Tranca Ruas, chama Alexandre, e cara, ele chegou casado, no meu terreiro, ele falou assim, cara, eu sou casado, tenho um pet shop, abri o jogo aí e tal, porra, abri o jogo aí, sabe, você fala assim, cara, né, pus a mão assim, por que você tá casado? Eu falei assim, então, eu tô me separando e tal, você falou assim, meu, seu caminho não é o casamento. O cara fez assim, ó, nossa, cara, meu, o cara, pra você ter noção, né, e aí, entrando no arquétipo, entrando no arquétipo, né, ele é de Tranca Ruas, pessoas de Tranca Ruas são donas do mundo, cara, os caras não param. O cara é meio que lindo, assim, nossa, o cara, meu, se você casa com uma pessoa, você tem que ceder as vontades daquela pessoa em vários momentos. Você tem que chegar ao equilíbrio, do mesmo jeito que a pessoa vai fazer pra você. Mas no sentido de essência, eu tô falando, esse cara é do mundão, ele não vai querer ceder, né? Esse cara um dia sai do nosso terreiro, sai do nosso terreiro, sexta-feira, tchau, 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 beleza, fomos todo mundo embora. Passou três dias, liga a mãe dele. Cadê? A mãe dele, detalhe, o Alê tem só 45 anos. Somente. Liga a mãe dele. Ele não é adolescente, né? Liga a mãe dele e fala assim, o Alexandre fugiu de casa. E outro detalhe, ele mora sozinho. É, ele mora sozinho. Pô, ele fugiu dele mesmo, pô. Aí eu falei assim, pô, como assim fugiu de casa? Não, fugiu de casa, porque o Alexandre fugiu de casa, pelo amor de Deus, me ajuda, pô. Achou o cara da polícia, achou na ML, tem um grupo, a gente tem um grupo muito fechado assim, de várias ajudas. Então, pô, vamos ajudar, tá? Meu, passou algumas horas, me liga o Alexandre. Eu falei, e aí, meu, beleza? Falei assim, pô, onde você tá, cara? Mano, o cara tava lá no Morro de São Paulo. Cara, foi pra Bahia. O cara foi pra Bahia. E aí, meu, tinha condição, ele saiu sem um puto no bolso. É tipo aquele cara que foi pra balada e foi ver o sol nascer na Bahia. Exatamente. O cara é tão desenrolado e a mãe dele desesperado. Aí passa assim, a gente vê os stories dele no Instagram, ele filmando um lugar super top. Ó, tô aqui no Morro de São Paulo. Ele é DJ. Mano, o cara é bicho solto. E aí, o cara é bicho solto já. E esse é... Ontem ele tava em Uba... Ele morava aqui. Aqui na Pernambarra Funda. Aí, de repente, ele foi morar pra Ubatuba. Cara, hein? Aí, agora, ele tá lá em Los Angeles, cara. A gente descobriu ontem pelo Instagram que ele tava lá no campo. E aí, você fala assim, pô, foi programado? É. Não. Pô, pintou um trampo aqui, pá, eu tô indo. Foi pra Los Angeles. Então, tipo assim, é um cara... E aí, falando um pouco do arquétipo do pessoal do Tranca Ruas. É isso. O cara é o dono do mundo. Deu umas cinco minutos, o pessoal ele tranca a rua, mete o pé e já era. Meu, eu sou de Tranca Ruas. Nossa senhora. E quando eu tinha 18 anos... Quando eu tinha 18 anos... Agora eu quero me preocupar. Puta, puta, puta. Vamos contar as histórias. Já sabia, já. Já sabia. Não, não. Não, não. Mas ela tem uma arranha das sete encruzilhadas que... Dá uma segurada. Dá uma equilibrada boa. Mas eu vivi minha época bem Tranca Ruas. Eu tinha 18 anos. Já tava na faculdade. Tava num emprego... Pô, eu sou da área da saúde. Eu tava num laboratório que é a referência de todo mundo ali. Já trabalhava ali dentro mesmo, sendo... Ainda estando na faculdade e tal. Meu, me deu uns cinco minutos. Falei, preciso viajar, preciso viajar. Falei, pô, não tenho dinheiro pra ir pra onde eu quero ir. Eu peguei e me inscrevi num navio de cruzeiro. Então, fui trabalhar, tranquei a faculdade, eu era bolsista, tranquei, deixei uma procuração pra minha mãe, porque pra eu não perder a bolsa, ela tinha que trancar a matrícula, destrancar, fazer a rematrícula, não perder a bolsa. Fazer todo o... Fazer todo esse trâmite. Fiz uma procuração pra ela de plenos poderes, larguei aqui. No dia dos pais, a moça e a família, falei, gente, eu tô pedindo demissão, tranquei a faculdade e tô indo trabalhar num navio. Eu embarco daqui três meses, eu vou pra Itália, o navio sai de lá, vai fazer rodar a Europa, vem pra América do Sul e é isso aí. E eu vivi, então, essa fase, tranca-rua também, de ser desprendida, de conhecer lugares, de viver a natureza da terra, de entender que a gente não tem limite, sabe? De que não existe um... O Estado tem o limite, mas eu não preciso respeitar isso. Agora, você imagina, assim, falando de fundamento, falando de essência. Cara, imagina uma pessoa que tem que fazer o social presa. E aí eu apresento a quimbanda pra ele, eu inicio o cara na quimbanda, o cara vira e fala assim, puta, o que eu vou fazer com essa vontade que tá maior do que eu? Se minha mãe espera... A família do cara é todo mundo médico, o cara é DJ muito louco. Então, a família dele, espero o Alexandre certinho, o dono de casa, o doutor Alexandre, o cara é um DJ, saca? Pô, o cara reina no mundo. Eu falo assim, meu, no nosso arquétipo, eu falo assim, esse tem o diabo com ele. Porque em qualquer lugar ele pisa, ele sai, ele se vira, meu, ele é um cara que é assim... Imagina o caminhão de culpa que você tirou das costas dele. Com certeza. E esse é o ponto da iniciação. A iniciação, ela vai te pôr com as suas vontades. Quais são as suas vontades? Quais foram as vontades que você segurou a tua vida inteira e manteve por conta de uma questão social? Mas aí é que tá... A sociedade em si, o mundo, eu acho que é assim. A gente não faz o que realmente a gente tem vontade, né? O mundo não permite que a gente faça isso aí. Exatamente. Busque o que realmente move a gente. Exatamente. E aí é onde entra o barco. E aí você fica com o emprego que você odeia. Exatamente. O que eu falo assim, poxa, você não inicia na quimbanda. Isso é uma dica pra todo mundo. Pelo menos na nossa casa. Se você quer uma vida de fim de semana, trabalhar pra pagar a conta e pra chegar o fim de semana... Fica deprimido no domingo à noite. Pra chegar o fim de semana, você ficar bêbado e voltar e envelhecer, ficar doente e morrer... Esse cara já morreu. Não em si. Não em si. Porque isso vai te fazer mal, cara. E tem gente que não tem a capacidade de... Não tem a força de encarar que, porra, eu posso, eu tenho que jogar tudo pro alto. Ela tava falando um negócio, né? Ela contou um pouco da nossa história. Mas o interno da nossa história, eu tava... No dia que ela entrou no terreiro, eu tava batendo o sino pro meu Exu. O meu Exu virou e falou assim, tá vendo essa moça que tá passando aí? Eu olhei e falei assim, tô. Você vai casar com ela. Falei assim, você tá maluco. Você tá maluco. Eu casado 14 anos, parceiro. Caralho. 14 anos. Na época, eu fui no meu message quimbana desesperado. Falei assim, pô, o que tá acontecendo, meu? É um obsessor, alguma coisa assim. Porque, não sei o que. Ele falou assim, meu... Você começa a se questionar, né, meu? Hã? Você começa a se questionar, é normal. Não, óbvio. E teve gente que falou que eu fui porque era um trabalho. Eu fui pra atrapalhar a energia que fazia tão bem pras pessoas. Que era um espírito trevoso, obsessor. Ele deu uma copilha, você ali. Total, total. E aí, o que que aconteceu? Eu fui lá no meu mestre, na época, ele virou e falou assim, meu... Tipo, com essas palavras, se fodeu. O que que eu fiz? Eu virei. Sentei no meu Exu. Falei, você tá comigo? Eu falo assim, nunca vou deixar de estar. Meu, meti o pé. 14 anos de casamento, virei e falei assim, ó, acabou por isso, isso e isso. 14 anos de casamento, morei 3, 4 semanas na rua, no terreiro. Acabava o terreiro, eu voltava pro terreiro, ficava lá, dormia lá. Entendeu? Meu, na época, minha conta limpa, zerada. Eu falei assim, poxa... Agora você vai ter que... Sacrifício só necessário. Não, se liga. Aí ele falou assim, bom, eu tenho que mostrar minha verdadeira essência, minha verdadeira vontade. Ligou um cara, que um tempo atrás, um juiz famoso, inclusive, falou assim, cara, eu fiz um pacto com você, com o seu Exu, e eu ganhei uma ação. Eu vou aí, né, porque a gente precisa acertar, porque eu tinha combinado com ele. Falei, beleza, né, mano, pelo menos vai cair milão na conta. Né, eu já vivo a semana, mano. 30 mil reais, parceria. Eu falei assim, meu... 30 cruzeiro caiu. Eu olhei, eu... Não, não, assim, não era fixe. Mas não, no TED, não. Sabe o que eu fiz? Eu tava zerado, sem brincadeira. Eu peguei 100 reais, na época, eu tinha pegado 100 reais com um amigo meu pra ficar num hotel. Aham. Meu, eu olhei, eu fui pra casa do Exu, e falei assim, a partir de hoje, eu nunca mais duvido do senhor. Porque foi uma dúvida. Rola, pô, você tá 14 anos lá num estado de inércia. Estabilidade. Exu é movimento. É progresso. A minha... O meu maior sonho sempre foi ter filho, ter uma família. Foi através do útero dela que essa família veio. Só que naquela época não foi uma escolha fácil. Saca? Então, o que que eu falo? Pra viver com Exu, pra viver de Kimbanda, você vai ter que fazer escolhas difíceis. Você vai ter que virar e assumir o teu caminho, a tua essência, a tua vontade. E, meu, e vamos pra cima, e é assim, quando a gente, quando a gente firmou, que a gente falou assim, é isso mesmo. Meu, guerra pra todo lado, vela... Podemos colocar como sacrifícios o que você viveu ali. Mais ou menos. Foi o sacrifício... Eu acho que é o sacrifício do comodismo, né? Tá, de sair do comodismo. Porque quando você tá no comodismo, de certa forma, é confortável. Lógico. O comodismo é pra caramba. É. E você não vive necessariamente aquela sua verdade, mas tá confortável, então você acha que é aquilo ali. E quando vem as reviravoltas, realmente, a ventania de Exu, você olha, você fala assim, meu, ele me abandonou, cara. Me abandonou. Pô, minha conta tá zerada, como é que eu vou sair daqui? A gente foi morar junto, a gente morar, a gente dormia. Olha o nosso tamanho. A gente dormia junto numa cama de viúvo. Com um lençol que eu levei da minha casa. Porque eu falei, mãe, eu vou dormir fora hoje. E eu nunca mais voltei. Trancar o moço. Então, tipo, pô, eu fui, eu tinha três trouxas de roupa, meu videogame. Só porque eu falei, pô, vou levar o videogame. Aí não dá, né? É. Tem que ter. Não dá. Tem que ter. Vou levar o videogame. Aí levei, tinha três trouxas de roupa. E assim, nunca, 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 nunca me faltou. Nada. Pelo contrário. Foi um ano, o ano que eu mais prosperei. Porque... E foi o ano da pandemia, quando estourou. Foi 2020. Pensa, na pandemia... Então, meu, a gente falou, fudeu. A gente tinha acabado de ir morar junto. A gente ficou... Meu, e agora, né? Porque assim, entre a gente não morar junto, de repente já tá morando junto e convivendo 100%, porque mudou tudo. Ele trabalhava home office. No meu trabalho, mesmo sendo na área da saúde, eu não parei, só que intercalou os dias, a gente convivia muito mais. Então, é a prova dos nove. Vai, vai, é o racha mesmo ali, né? E foi maravilhoso. Mas eu imagino o quanto você deve ter se sentido muito mais vivo depois disso. Então, é essa vida, sabe? É você fazer a escolha. Não, mais que sobrevida, é uma vida mesmo. Você renasce. Porque é. Porque você faz uma escolha dentro da tua divina vontade. Saca? Então, é uma coisa que, assim, me alimentou, sabe? É aquilo... Porque, pra que que eu acordo toda manhã pra fazer o que eu faço? Pela minha família. Então, Saca? Então, Exu mostrou um caminho pra mim, cara. As coisas não foram fáceis. Eu não tenho, por exemplo, depois de tudo que a minha mãe passou com meu pai, meu pai acabou se matando. Então, tipo assim, a gente passou uma barra... Então, minha mãe não é uma grande apoiadora de eu ter terreiro. Porque ela fala, ter terreiro não dá nada pra ninguém ver a vida do teu pai, meu. E eu fui 100%. Eu virei e falei, meu, peguei meu Exu na mão, meu Preto Velho na mão e segui. É difícil? Porque você tem que fazer escolhas, meu. Tinha vez que o pessoal tá na balada de sexta-feira, nós estamos fazendo uma cumba. O pessoal tá na praia de sexta-feira. É, a gente tá lá. Estamos fazendo as coisas, estamos trabalhando. Eu vou todo dia lá. Então, tipo, as coisas, elas acontecem. O ancestral, ele abre caminho. Ele abre a porta. Mas você precisa trilhar o caminho. É uma jornada. Que é onde a gente pega aquele ponto que vocês falaram de, tipo assim, as pessoas iniciam na quimbanda porque acham que vão ficar milionárias. A vida vai facilitar. Não é isso. Só vai te mostrar a vida real. Não é isso.